Um incêndio destruiu móveis, roupas e parte do telhado de uma igreja na região nordeste mineira. O caso foi registrado nesse fim de semana na cidade de Malacaxeta. Segundo as informações, a suspeita é de... foi pane elétrico, né, Jairão? Acho que foi pane elétrico. Fantônio vai contar sobre isso aqui, né, Fantônio? É, Nicometes, essa é uma das possibilidades para esse incêndio que destruiu essa parte, né, da igreja, a igreja central de Malacaxeta. Os moradores ficaram assustados com a fumaça e quando acionaram o... Malacaxeta não tem corpo de bombeiros, tiveram que acionar um caminhão-pimba da prefeitura, mas quando o veículo chegou e começou o combate a incêndio, já havia destruído tudo. A hipótese, né, o padre foi até a polícia militar e disse que uma das suspeitas é uma pane elétrica. Um curto circuito pode ter provocado como o ambiente, esse cômodo aí, essa casa, essa parte da igreja fica fechada, não tinha ninguém na hora, então não foi possível perceber o princípio do incêndio e dar uma resposta imediata. Então fica aí a recomendação de parte das autoridades que o sistema elétrico seja verificado, que os equipamentos estejam desligados, então se mesmo deixar no stand-by não é recomendável prestar atenção na questão de celulares, carregadores de celular, equipamentos que ficam, como, por exemplo, uma televisão, uma geladeira e também a sobrecarga de equipamentos no circuito, tudo isso pode provocar uma pane, além de ter que ser feita uma manutenção preventiva, né, comércio? É, aí pane elétrica gera isso, né, ventilador, né, e dá superaquecimento, às vezes um equipamento esquecido na tomada também...